E aí pessoal, tudo bem? Continuando nessa série de vídeos mais curtinhos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da pele. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom pelo Navigator e vamos dar uma olhadinha aqui nesta pele. Olha, embora seja um rosto jovem, a gente percebe, obviamente, sempre um pouquinho de texturas na pele que podem ser um pouco mais suavizadas, tá bom? Dá para fazer isto pelo Photoshop, não é? Eu vou mudar o cursor aqui, minimizando um pouco estas áreas, tá vendo? Mas também dá para fazer isto no Camera Raw, e é o que nós vamos fazer, tá bom? Então, aqui no menu Filter, eu vou em Camera Raw, Filter, e nós vamos utilizar um pincel de ajuste. Este pincel fica aqui em cima na barra de ferramentas, e tudo aquilo que eu configurar aqui no meu painel de edição, eu vou aplicar pontualmente, principalmente na área da pele, tá bom? Que é o que eu quero fazer. Eu vou aumentar também um pouquinho o zoom aqui no Camera Raw, tá? Olha, aumentando, para a gente poder ver bem aqui a questão da pele. Eu vou marcar, então, o nosso pincel de ajuste, e quando eu faço isto, o filtro abre uma série de ajustes aqui do lado direito. Nós podemos trabalhar o tamanho da ferramenta aqui pela opção Size, ou também pelo teclado, usando aqui os colchetes, tá bem? Abrir e fechar colchetes, tá? Além do tamanho, nós podemos trabalhar esta área ao redor do pincel, que deixa uma área de esmaecimento, é como se fosse um Hardness. Isso é pelo Feather, olha, pode aumentar ou diminuir, área de esmaecimento. E o que nós vamos fazer aqui é usar a opção de claridade, aqui, nesse bloco, tá bom? A opção de claridade, ela deixa a imagem com aspecto muito mais de textura, ou ela cria uma sensação de suavização, tá? Então, olha só, valores positivos aumentam a textura, criando aí um aspecto também de volume muito maior, e valores negativos criam esta sensação de suavidade, tá bom? Bom, então, o que eu vou fazer aqui é diminuir um pouquinho o tamanho do pincel, porque eu também quero trabalhar a região da testa dessa moça, ó, um pouquinho mais acima. Então, por isso, o pincel deve ser um pouquinho menor para facilitar o meu trabalho. Bem, eu estou utilizando aqui um valor negativo de 38, vamos ver se é suficiente. E um outro detalhe importante é a densidade do pincel. Se o pincel tem uma densidade alta, isso significa que a claridade, que é a opção que eu estou utilizando nesse momento, ela vai ter um pouco mais de interferência. Se você deixa a densidade baixa, a opção de claridade não vai conseguir fazer muitas alterações, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aplicando, olha aqui a opção da claridade, vou trabalhar aqui também próximo do nariz dela, o outro lado do rosto, tá? Eu vou soltar o botão do mouse, barra de espaço para poder deslocar. Trabalhando um pouquinho aqui na testa dela também. Bom, vamos ver se realmente houve alguma mudança. Eu estou diminuindo um pouquinho o zoom. E nós podemos fazer uma comparação através do próprio Camera Raw. Nós vamos clicar aqui nesta opção aqui do canto direito da área de conteúdo. E o filtro divide a tela em duas áreas. Eu vou aumentar um pouquinho mais o zoom, para que a gente possa fazer uma comparação, tá bom? Então, olha só. Do lado esquerdo, nós temos a imagem original, com a textura da pele original. Do lado direito, nós já temos a visualização do efeito aplicado, através do pincel de ajustes, tá bom? Então, é um ajuste bastante rápido de fazer, muito fácil também de fazer. Por isso, vale a pena ser explorado, tá bem? É isso que eu quero. Eu vou clicar em OK. E agora nós já temos a pele suavizada aqui no Photoshop. E você pode continuar, então, o seu trabalho, o seu tratamento, tá bom? Apenas para a gente comparar, para finalizar. Olha aqui pela paleta History. A imagem antes. E a imagem depois, tá bom? Então, é isso daí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.